Fala patrão, fala patrão, chama patrões, vou mostrar pra vocês aqui a camiseta que chegou Chama patrão, dá uma olhada aqui top, dá uma olhada patrões, que top, chama patrão Dá uma olhadinha hein, show de bola, chama patrão pra vocês aqui hein Patrões, quero agradecer a Deus primeiramente e a vocês aí que estão sempre acompanhando a gente nas lives aí ó No tiktok, agora estamos aqui ó, de camiseta nova, farda nova, chama patrão E bora lá hein, quem for querer nossas camisetas, me chama aqui no pv, beleza patrões Chama aí, que eu estarei atendendo a todos e dá uma olhada, o painel tá reposto de miçanga patrões Cada 100 unidades, 25 reais, chama patrão, dá uma olhada aqui top, chama E temos aqui ainda ó, os nossos devas ó, olha o tamanho da bancada com Eva Chama patrão, dá uma olhada lá, fizemos uma reposição de caixas também Estamos fazendo uma reposição do painel aqui também patrões E bora